O projeto de lei do Senado nº 408, de 2013, que altera as leis 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, para estender o auxílio-acidente aos produtores e trabalhadores autônomos rurais, é de autoria da senadora Ana Mélia. O que se pretende com a aprovação deste projeto de lei, segundo a autora, é a correção de uma injustiça para com os trabalhadores rurais, que têm negado acesso ao benefício do auxílio-acidente pago pela Previdência Social. Para instrumentalizar a execução deste objetivo, opera-se o acréscimo de um novo parágrafo, o inciso VI ao art. 21 da Lei nº 8.212, de 1991, para especificar que a alíquota de contribuição dos seguintes segurados obrigatórios será de 23% sobre o respectivo salário de contribuição. A. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a quatro módulos fiscais ou quando em área inferior ou igual a quatro módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses de incisos nono e décimo deste artigo. B. O titular de firma individual urbano-rural, o diretor não empregado e o membro de Conselho de Administração de Sociedade Anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista, que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou o administrador eleito para exercer atividade de direção condominal, desde que recebam remuneração, quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. Ressalte-se por oportuno que todas essas categorias de segurados obrigatórios da Previdência Social são enquadrados como contribuintes individuais. As alterações perpetradas na Lei nº 8.213, de 91, visam adaptar o Plano de Benefícios da Previdência Social ao Plano de Custeio, que elevou o valor da contribuição social para essas categorias de contribuintes individuais de 20% para 23%. Para fazer jus ao auxílio-acidente, estes contribuintes individuais, além do incremento na contribuição social devida, deverão provar que exerçam atividade de natureza rural. Na sua justificativa, iminente autor argumenta que o auxílio-acidente consiste, como é ser disso, em benefício complementar destinado a pagar ao segurado um adicional de remuneração que lhe permita suportar de maneira mais adequada as dificuldades impostas ao segurado, quando após período de consolidação e recuperação de acidente de qualquer natureza, ainda lhe subsistam sequelas e efeitos que dificultem o exercício de suas funções ou impõem o maior custo para a manutenção de sua qualidade de vida. A presente proposição já foi objeto de deliberação no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde foi aprovada na sessão do dia 12 de dezembro de 2013. Até a presente data, não foram apresentadas emendas ao projeto. Análise. Nos termos dos artigos 91, 1º e 101º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Sociais discutir e votar, em decisão terminativa, o presente projeto de lei. Alterações promovidas nos planos de custeio e de benefícios do regime geral inserem-se no campo da previdência social. Normas com esse conteúdo estão entre aquelas de iniciativa comum previstas no artigo 61 da Constituição Federal. Cabe ao Congresso Nacional a competência para legislar sobre o tema, nos termos do artigo 48 da mesma Carta. Observados esses pressupostos, temos que a proposição não apresenta vícios de inconstitucionalidade nem de antijuridicidade, no que concerne ao seu aspecto formal. O auxílio-acidente é o benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente de trabalho e fica com sequelas que reduzem sua capacidade laboral. É concedido para assegurados que recebiam auxílio-doença. Tem direito ao auxílio-acidente o trabalhador empregado, o trabalhador avulso e o segurador especial. O empregado doméstico, o contribuinte individual e o facultativo não recebem o benefício. Para a concessão do auxílio-acidente, não é exigido o tempo mínimo de contribuição, mas o trabalhador deve ter a qualidade de segurado e comprovar a impossibilidade de continuar desempenhando as suas atividades por meio de exame da perícia médica da Previdência Social. O auxílio-acidente, por ter caráter indenizatório, pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência Social, exceto a aposentadoria. O benefício deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta. O valor desse benefício corresponde a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente. A única motivação para excluir o contribuinte individual do auxílio-acidente é que este benefício é financiado por contribuição adicional das empresas previstas no artigo 22, segundo a Lei de Custeio da Seguridade Social, que foi apelidada de seguro contra acidentes de trabalho ou riscos ambientais do trabalho, em razão de ser destinada a financiar os benefícios acidentários e aposentadoria especial. Como se sabe, a contribuição ao Sátio incide sobre as remunerações pagas pelas empresas a seus empregados e trabalhadores avulsos, sendo calculada com base em três alíquotas, variáveis em função do grau de risco de acidente de trabalho na sua atividade preponderante. 1% risco leve, 2% risco médio e 3% risco grave. Sem o custeio adicional, os contribuintes individuais ficaram de fora dessa proteção, razão pela qual o acréscimo na alíquota de 20% para 23% comporta este incremento de receita necessário ao financiamento de novo benefício e atende ao preceito constitucional insculpido no artigo 195, inciso V, que exige que a extensão do novo benefício tenha custeio total. Não se vislumbram pontos negativos em sentido estrito, salvo o aumento da contribuição, mas sob o justo argumento. Assim, consideramos positiva a iniciativa que atende aos ditames legais e constitucionais. Em face do exposto, somos pela aprovação do PLS nº 408, de 2013. Pronto. Lido, Sr. Presidente. Eu agradeço à senadora Marta Suplicy. Este projeto já está lido, o relatório, eu deixo aqui em mesa, nós não temos número para deliberar, para quem queira fazer qualquer, apresentar qualquer emenda, mas nós não temos número para deliberar. A segunda parte...